e fala aí galera do YouTube aqui é mais uma vez o Cadu pessoal tô com uma super novidade aqui dessa vez certo eu já comentei que a gente tá tendo alguns produtos para vender né e eu tenho uma novidade aqui para comentar aqui com vocês nesse vídeo para os dois canais certo então é o seguinte vamos lá que eu vou explicar eu já falei que a gente vai ter alguns produtos para venda testador de bateria de sufatador de bateria e também pessoal agora seguinte a gente tem os projetos de eletrônica é eletrônica fácil a gente os projetos nossos que são aprovados que funciona muito bem por exemplo o controlador de carga de ajuste duplo certo e a gente mandei fazer umas plaquinhas muito show certo ó para que para que essas plaquinhas para os alunos do curso de eletrônica de montagem de projetos para quem quiser comprar separado certo eu vou providenciar de cinco projetos pelo menos os mais legais também para quem se interessou no carregador de ajuste dupla no controlador de carga de ajuste duplo certo então a pessoa vai poder comprar a plaquinha comprar o kit de componentes ou até comprar montado certo se você tem interesse nisso daí você vai deixar o seu e-mail para a gente poder para eu passar para vocês o que a gente tem disponível as opções e é fazer um planejamento certo que que é isso aqui ó demolidor tá vendo a plaquinha do demolidor no passado a gente já vendeu para os colegas a plaquinha o kit junto com os componentes e até o demolidor montado tá bom eu não sei se dessa vez eu vou conseguir é eu for oferecer o demolidor montado desse jeito aqui tá pessoal não é na caixinha não é igual esse ó funcionando testado eu não dá outra vez a gente forneceu isso eu não sei se eu vou conseguir agora mas as plaquinhas eu tenho para os interessados o kit de componente a gente pode providenciar certo então se você tem interesse vai você vai deixar o seu e-mail aí embaixo tem um link para você cadastrar o seu e-mail sobre as informações e reserva dos produtos ok e você vai poder mandar uma mensagem também no whatsapp ou escrever por e-mail o que que você quer a eu quero testador de bateria eu quero um demolidor montado eu quero o kit do demolidor como que é esses kits que eu não expliquei direito por exemplo a plaquinha do demolidor você vai comprar o que um dos kits é a placa junto com o pdf do demolidor assim você vai comprar a plaquinha vai ter o arquivo pdf para você comprar os componentes e montar ou a placa os componentes e o pdf certo tudo isso é isso pessoal junto com o pdf então a pessoa não vai comprar só uma plaquinha dessa que ela não vai saber montar vai vir a plaquinha vai vir a nossa apostila da coleção de projetos de eletrônica para iniciante com todos os projetos e aí pode vir o kit de componentes para montar ou não depende da pessoa ou até montado certo esse aqui é do projeto 25 que é para controle de descarga de bateria também tem o kit vou mostrar aqui para vocês ó alguns kits que já estão separado aqui ó tá vendo a plaquinha e as peças lá dentro beleza ó então isso aqui é do projeto 25 esse aqui é do circuito controlador de carga de ajuste duplo já tá tudo separado e a pessoa também vai ter acesso se já não tem né esse caso aqui a pessoa já tem acesso ao esquema então é isso aí fora esses projetos pessoal os circuitos para os motores ressonante para o ventilador também eu tenho placa não tenho componentes ainda mas se a pessoa quiser se você está interessado é a mesma história eu tenho a plaquinha para oferecer junto com o pdf ok você vai comprar junto de repente a gente até vê se consegue o kit dos componentes também mas só a plaquinha e o pdf já vai ajudar demais para você montar os seus ventiladores ressonantes sua conversão ressonante seu nk3 seu magnetron e assim por diante certo se o seu interesse é no controlador de carga de ajuste duplo também você vai poder comprar então é isso pessoal vocês viram que da hora meu meu microfone aqui sabe por que eu estou com esse microfone aqui é só para encher o saco porque só atrapalha só para fazer gracinha mas então pessoal é isso aí se você está interessado no nas plaquinhas é no projeto montado nos kits ok você vai deixar o seu e-mail você vai clicar no link cadastrar o seu e-mail e vai enviar para mim o que você precisa você vai receber o acesso ali na página onde você vai ver o que a gente já tem disponível e eu vou ver se eu consigo planejar algo melhor ou algo diferente tá bom mas por enquanto são as placas e os kits de componentes de alguns projetos que está lá no site quando você cadastrar você vai receber o acesso beleza se você tiver dúvida ou sugestão ou não entendeu algo enfim deixa nos comentários ou melhor ainda escreve no cadastra e escreve no meu e-mail ou pode até mandar também no meu whatsapp que tá aí na descrição beleza pessoal então a novidade é essa agora a gente vai começar a organizar isso preparar para fornecer para o pessoal e conforme a gente for fazendo provavelmente vai ter ajustes melhorias na verdade esses dois aqui são projetos da nossa coleção de projetos de eletrônica é eu tenho dois por enquanto mas eu pretendo ter pelo menos cinco plaquinhas para cinco os cinco projetos mais legais fazer a plaquinha para disponibilizar porque assim a pessoa pode comprar as apostilas ou o curso de eletrônica e junto e também né pode comprar separado as placas e o kit de componente assim facilita para a pessoa conseguir montar beleza pessoal novidade é essa eu espero que vocês gostem qualquer coisa você deixa aí nos comentários e se você está interessado faz o seu cadastro acessa a página envia o seu e-mail que logo mais você vai receber no seu e-mail as novidades para você poder escolher o que você quer fazer a sua reserva e receber o kit aí na sua casa beleza então é isso é isso aí um forte abraço a todos e até o próximo vídeo valeu vou te eu pôr meu fone aqui cara se você ainda não conhece a nossa coleção de projetos dá uma olhadinha e baixa versão gratuita da nossa apostila visita o site para saber mais sobre o curso de projetos para iniciantes ou sobre a nossa apostila em pdf da coleção de projetos do canal eletrônica de brinquedo e aí e aí e aí e e aí e aí e aí e eu só zíglo e aí e aí você começa a cutucar, caso é assim, você começa a mexer, aqui, ali, aqui, ali, aqui, aqui. Obrigado.